Olá pessoal, Marcos Uruon com vocês aqui mais uma vez, continuando aquele contrato, cinco carros, hoje a gente vai fazer o Podgers GT4 KMWTW, caramba, que difícil, limpar o interior. Vamos lá começar, vai ter que consertar bancos também, né? Então pronto, limpar já foi, consertar bancos agora, a gente vai com a ferramenta, já clica, está faltando limpar um agora do interior. Cara, eu passei o mouse aqui, não deu nada, velho. Por Deus. Vamos. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Don't chew. 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 Don't chew.